Oi gente, bem-vindos a mais um Por Três das Câmeras. Hoje quem vem aqui é o Léo Mon, ele que é um dos sócios de uma produtora chamada Cinesi Audiovisual, que eles fazem um trabalho super interessante. Então ele veio aqui contar algumas histórias que ele viveu gravando seus filmes. Olá a todos, Léo Mon aqui. Meu nome é Leonardo Monteiro, eu sou cineasta e atuo nas áreas de produção, finalização, montagem, coloração, direção. Falo de Brasília, mais especificamente de Ceilândia, Distrito Federal Brasil. Eu trabalho com audiovisual, mais especificamente com som, desde 2009. E com vídeo e edição já tem em torno de seis anos. Eu tenho uma produtora, a Cinesi Audiovisual, junto com minha sócia, a Alice Lira. E junto a gente vem produzindo um material audiovisual focado em documentários, filmes, e principalmente registros de eventos e cultura popular. Ao longo desses seis anos a gente viajou muito, temos um postfólio de mais de 300 filmes, né? E ao longo desse tempo a gente foi acumulando experiências e boas histórias, né? Tem um filme que a gente gravou em 2016, se chama Entre Quadros. Tem uma cena interessante nele que a gente precisou gravar uma imagem que pegava de fora do apartamento, que era no terceiro andar, pra dentro da casa, mas não tinha orçamento pra alugar um andã e uma grua. Nós tínhamos um amigo que tava no set, um operador de câmera, que ele agilizava isso. Então ele deu a solução de colocar a câmera pendurada na parte externa da janela, com um cavalete de metal, e ele usava um espelhinho laranja pra certificar o foco e dar o rec, assim. Nesse mesmo curto eu tinha uma cena que se passava à noite, era a última cena do set, e aconteceu que três horas da tarde eu já tinha terminado todas as outras cenas. Então aí dessa vez eu sugeri que nós passamos a colchina com blackout, né? Na cena onde ia se gravar isso, que era uma sala, colocasse os elementos de cena que iam transparecer que aquilo era noturno, e na parte externa, na saída do apartamento, tinha quatro janelões, assim, super iluminados, que a gente tampou com cobertor, com caixa de papelão, e conseguimos ter, né, a sombra necessária pra gravar a cena. Isso tudo a gente faz esse corre pra parada acontecer, né? Tem também um outro filme que eu fiz à direção, que é o Bill Wayne, o filme. Aí nesse filme conta a história de um jovem negro periférico aqui em Brasília, e isso é o início da carreira e as dificuldades e questões que ele tem que enfrentar, pra que seu sonho se torne realidade. Nesse filme a gente mistura documentários, né, com entrevistas, e cenas ficcionais que ajudam a contar a história desse jovem. Tem uma cena que simula um pesadelo, que a gente gravou num lugar aqui em Brasília, que ele tem vários pinheiros, né, e eram dois momentos, né, que a gente, nesse dia de gravação, a gente gravou ao entardecer, uma cena mais lúdica dele dançando, o pôr do sol bem dourado, e a cena do pesadelo acontecia depois que o sol já tinha se posto, né? Nós alugamos um gerador, né, de energia e tinha dois spots de luz com gelatinas, né, de cor, pra conseguir iluminar a cena e trazer a ideia do pesadelo e a ideia de que o diretor de fotografia queria passar. Pra mim cada registro é único e serve pra eternizar a memória, aquele pedaço daquele tempo, daquele momento em que existiu um fato, e eu tava lá com minha câmera pra registrar. Então, assim, eu tenho o audiovisual pra mim como uma coisa quase que religiosa, né, no sentido dela ser mágico e transcendente no aspecto de eternizar o momento, né. Então, assim, espero que tenham gostado e essas e outras histórias também eu conto lá no vlog, de uma maneira mais longa, né, e vida longa ao pôr de trás das câmeras. Até uma próxima. Tchau, tchau. Léo, muito obrigada por ter apresentado o seu trabalho. Eu gostei muito de descobrir as produções que vocês fizeram na cinese audiovisual. E quem quiser também ouvir mais histórias de making of, o Léo publica um vlog no Instagram dele, que tá aqui na tela. Então, vão lá seguir ele pra descobrir mais histórias. E ele conta de um jeito super engraçado. E foi assim, inclusive, que eu conheci o trabalho dele aqui pelo Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até a semana que vem.